Essa é uma magia natural! Quero ver todo mundo cantando comigo! Alba, magia, algal, fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Pode ser uma grombeta A primeira ou a última A soa deste planeta Quantos vivem outra vez? Não sei dizer As coisas já não são como deviam ser Não tente esconder A realidade todos têm que perceber Quanto mais eu me pergunto Há mais questões a responder No passado obscuro Como o futuro antevê Não sei dizer Vem comigo! Há uma magia natural Fluindo no ar Fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Se você ouve atentamente vai se ligar A mão na magia Fluindo no ar Quanto mais eu me pergunto Quanto mais eu me pergunto Há mais questões a responder Do passado obscuro Como o futuro antevê Não sei dizer Há uma magia natural Fluindo no ar Fluindo no ar Se você ouve atentamente vai se ligar Há uma magia natural Fluindo no ar Quero ouvir vocês! Quero ouvir vocês! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL